Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o ca... A Universidade Federal do Brasil tem várias linhas de frente, uma delas é a testagem por PCR, que está sendo coordenada por um grupo grande do setor de ciências biológicas da universidade, e agora estão com um projeto para expansão, inclusive, para os campos fora de sede. Então, está sendo feita testagem de PCR em pessoas assintomáticas, principalmente pessoas vinculadas à universidade, alunos, servidores, professores. Então, essa é uma das linhas de frente que a universidade tem atuando, mas eu não estou, eu não sou responsável por essa parte. A parte que eu estou sendo responsável aqui é por desenvolvimento de testes imunológicos. Então, o meu grupo de pesquisa desenvolveu dois testes imunológicos para a detecção da COVID. O ELISA tradicional, que é um teste imunológico padrão, e a gente também aproveitou a oportunidade de desenvolver um teste que é um ELISA, digamos assim, melhorado. Ele é um ELISA que acontece em um tempo mais curto e é mais preciso. O que a gente tem, então, informações até agora desses dois testes, né? Eles estão ainda em fase de pesquisa, a gente não tem autorização para uso com diagnóstico, mesmo porque a gente não consegue nem contemplar o que a Anvisa pede, né, para autorizar para uso diagnóstico. Então, teria que ter um laboratório dentro das normas da Anvisa, boas práticas de fabricação, e isso, infelizmente, a gente não tem, e não tem recurso para fazer essas mudanças na estrutura física. Então, a gente tem na parte acadêmica, né, um trabalho publicado já numa revista bem importante, esse novo método que foi desenvolvido aqui. A gente tem uma publicação também num pré-print desse teste de ELISA. Ele não foi publicado ainda num jornal, num revisão por pares, mas ele já tem uma publicação num pré-print, né, que é aquelas publicações sem revisão por partes. E, no momento, a gente está fazendo, então, testagem, usando esse teste, né, os dois testes, para fazer uma avaliação da prevalência da COVID, em uma escala pequena, na população aqui do setor litoral. E existe um grupo também trabalhando, pessoal do curso de medicina de Toledo, da UFPR, também estão fazendo uma avaliação, um estudo populacional em Toledo. Então, a gente está nessa fase do projeto, né, o uso do teste para testagem de estudantes, servidores e familiares. Em breve, a gente deve abrir também para moradores do município. Isso já está acontecendo em Toledo, então, eles estão recrutando pessoas aleatoriamente para usar esses testes e ter uma ideia da prevalência, da incidência da COVID da população. Então, essa é uma vantagem, né, do teste imunológico. Uma vez que a pessoa pegou a COVID, o antiporto vai permanecer lá por vários meses. Então, a gente consegue rastrear e ter uma ideia de quantas pessoas, né, da população já tiveram contato com o vírus. Então, é mais ou menos nessa situação que a gente está. A gente tem a expectativa de ampliar isso para outros campos dentro da universidade. Estamos em conversas com a reitoria e outros grupos da universidade para tentar expandir essa ação para Curitiba e também para outros campos. Eu estou situado aqui na espécie litoral em Matinhos, que é um campus menor, digamos assim, da universidade. Então, é mais ou menos... De certa forma, tu já me respondeu o que eu vou te perguntar agora, mas eu queria reforçar um pouco isso. A comunidade pede muito isso, né, a questão do teste, a gente não tem, e o governo também já até perdeu muitos testes, né, não disponibiliza. E a gente vê as universidades neste esforço, né, fazendo esse trabalho, e ao mesmo tempo, esse trabalho não consegue sair para fora. Ou seja, como tu dizes, não conseguindo ter tudo o que a Anvisa pede, esse trabalho também não consegue chegar na maioria da população. Ele fica sempre, digamos, preso num pequeno grupo, né. Como é que tu observas isso, qual é... Como é que vocês que trabalham com isso, cientistas e tal, se sentem, né, com relação a isso? Porque, na verdade, encontram algumas soluções, mas essas soluções não saem de dentro da universidade. Olha, eu confesso que é bem frustrante, né, da parte do ponto de vista acadêmico. Esse teste rápido do Covid, eu lembro que acho que a gente teve uma repercussão maior dele, provavelmente em agosto, setembro, que chegou até a sair uma reportagem no Governo Nacional. Esse teste, ele já estava pronto, já há um tempo, então a gente já sabia que isso funcionava, tinha uma estabilidade boa, né, para a gente conseguir transferir isso para uma indústria. Só que, toda vez que a gente conversa com o pessoal da indústria, a gente tem vários poréns, né. Primeiro, proteínas combinantes, são técnicas que poucas indústrias no Brasil, infelizmente, dominam. Então, a gente travou, basicamente, nessa questão, a gente travou muito na questão do teste, por ele ser algo novo, né, então precisaria de um pouco de adaptação, as pessoas iam ter que se adaptar a usar aquele sistema, e isso então viava em um curto espaço de tempo. Mas, por outro lado, a gente tem um teste de Lisa, que a gente consegue fazer com um preço bem menor do que os comerciais, a gente já tem na publicação, mostrando que ele funciona tão bem quanto os testes importados, que custam uma fortuna. então, realmente, é complicado, né, a gente fica meio de mãos atadas, né, a gente tem a solução na mão, a gente quer transferir isso para a sociedade, dentro da universidade, infelizmente, a gente não tem a condição de fazê-lo, e o que a gente depende dessas parcerias, infelizmente, elas não aconteceram, né. E isso, em parte, se deve à falta, né, da capacidade produtiva mesmo, com especialização técnica dentro de empresas no Brasil, e, por isso, a gente ainda está dependendo do que é importado, né, basicamente, o que é importado chega aqui mais caro, mas, lá fora, eles têm mais capacidade de produção, tem mais pessoas especializadas, né, nas linhas de produção, e eu acho que isso reforça muito a importância da universidade, a gente precisa formar cada vez mais pessoas com capacidade técnica, não só para que elas estejam dentro do meio acadêmico, mas para que elas estejam dentro do meio acadêmico, e a indústria e o setor produtivo, para poder receber essas tecnologias que são desenvolvidas, né, dentro do país. Eu acho que esse é um gargalo importante que a gente tem que solucionar o mais breve possível para que o Brasil tenha essa autonomia, né, técnica e financeira para testagem em massa. Infelizmente, a gente não pode comentar aqui porque isso tudo envolve sigilo industrial, né, então a gente já teve conversas com alguns laboratórios, né, estaduais e federais, etc., mas, infelizmente, a gente não pode divulgar, né, o andamento das coisas, mas a coisa, assim, ela travou, não sei se é por falta de interesse político, é difícil saber, não posso entrar em muitos detalhes, mas é frustrante. Então, a gente já sabe que funciona, sabe que é barato, sabe que é fácil escalonar, mas a gente está de mãos atadas e não consegue transferir isso para a sociedade. Então, essa é a ideia. Agora, é de tentar começar a atingir, dentro da própria universidade, o maior número de pessoas possíveis, né. Infelizmente, a gente não consegue dar um diagnóstico oficial porque o teste não tem aprovação por agência regulatória, mas a gente consegue dizer para o pessoal, né, se já teve Covid ou não teve, mesmo que em caráter de pesquisa. E essa questão que tu colocas, né, de que a indústria não estaria preparada, também envolve uma decisão política, né, Luciano, porque diante da gravidade da situação que nós estamos vivendo no Brasil, as empresas poderiam, né, de maneira patriótica, digamos assim, assumir uma posição política de encontrar as condições para produzir esses testes que, comprovadamente, de vocês, tem aqui em Lages também, tem um teste que também já foi aprovado, né, que funciona na USP, várias universidades estão trabalhando com esses testes, mas acaba que não chega na população. Então, isso também tem a ver mesmo com a decisão política do empresariado e também do próprio governo, né. É, eu acho que, assim, a pandemia a gente entende que é uma situação bem atípica, então, as pessoas têm muito medo de investir, sendo que a pandemia, eu, pelo menos, era uma pessoa também que quando eu entrei nessa, eu achei que ia, eu falei, ah, vamos tentar ajudar, mas isso daí deve acabar em três meses ou algo assim. E, infelizmente, a gente viu que não é. Então, algumas pessoas do setor produtivo que a gente conversou há algum tempo atrás, eles também têm traves burocráticos, né, para aprovação desses testes. Então, se a gente fizer a transferência das tecnologias, eles vão demorar aí alguns meses para conseguir ter um produto comercializado. Então, eles têm esse receio. Será que até lá, todo investimento vai ser pago? Será que a pandemia já vai ter acabado? Será que a vacina já vai ter chegado? E as pessoas não vão mais ter interesse em teste, como já estava acontecendo, né, quando a gente teve essa queda, a gente viu que o interesse pela testagem reduziu bastante. Então, com essa segunda onda, as pessoas estão voltando ao interesse, né. Então, eu vejo que isso também trava um pouco essa possibilidade do setor produtivo ter interesse para ter o retorno financeiro. Então, acho que esse realmente era um projeto mais para laboratórios do Estado do que do setor produtivo. E tu, como cientista, né, que está aí atuando dentro desse trabalho que envolve o coronavírus, como é que tu analisas hoje no Brasil a maneira como o governo federal e os governos estaduais estão enfrentando a pandemia? Bom, a gente vê que realmente as coisas estão muito complicadas, né. A questão do negacionismo, eu acho que é a que mais pesa em tudo isso, né. Foi criado, né, uma ideia de que o coronavírus seria algo simples, de fácil resolução, que não traria malefícios à saúde. Isso foi divulgado amplamente pela mídia, infelizmente, até por membros do poder público. E, realmente, isso, né, contribuiu bastante para o caos que a gente está vivendo hoje. Então, se as pessoas tivessem tomado consciência, ou pelo menos sido corretamente orientadas pelo poder público nesse sentido, eu acho que a gente teria menos mortes, teria menos pessoas, né, que ainda acreditam até hoje que isso não existe. Acredito que é uma guerra biológica, que é um vírus criado em laboratório, a gente escuta isso diariamente das pessoas leigas que nos circundam. Então, certamente, né, o poder público, se tivesse agido de uma forma correta, a gente já teria uma outra visão disso tudo. A gente ia sofrer consequências graves, aí, certamente, e acho que, principalmente, essa questão da vacina, né, que a gente também tem grupos com uma possibilidade enorme de produção de vacina dentro do Brasil, e não foi feito nenhum investimento massivo, né, para a produção de uma vacina 100% nacional, que não ficasse dependendo dos imunizantes vindo de fora do país, e questões políticas, socioeconômicas. A testagem também, eu acho que é algo que a gente poderia resolver dentro do Brasil, mas, como eu disse, isso tudo depende, né, de vontade política, né, de realmente investir o poder público em soluções nacionais, tanto para a testagem, quanto para a vacinação. A gente tem cientistas altamente competentes para isso, aqui na universidade, em outras universidades, né, já tem projetos em andamento, mas, realmente, sem o investimento pesado, as coisas não vão sair do papel. Então, acho que esse foi um ponto que pesou muito, né, que deixou o Brasil sem essa autonomia. Então, a gente vê a Índia, por exemplo, que é um país, né, que a gente pode comparar economicamente com o Brasil, eles já estão produzindo suas próprias vacinas. E as testagens, nem se fala, com certeza, eles estão num passo muito além do que nós. E isso é a questão do investimento no setor público, né, hoje a gente vai começar a comprar vacina da Índia. Então, a gente tinha essa capacidade, a gente podia se tornar uma referência na América Latina, visto é o poder que a gente tem nas universidades, institutos de pesquisa, renomados, para fazer essa ação.